Próxima estação Next Station Viaduto da 10 de Dezembro Viaducto, December 10th Atenção, cuidado com manobras perigosas do bobequete Oh, on the left side you can see a bobcat riding on two wheels Próxima estação Next Station Universidade Estadual de Londrina State University of E. Londrina Atenção, cuidado com os macaquinhos do el Eles vulgão a sua comida Don't give the monkeys juice from the restaurant, please Próxima estação Next Station Atenção, o metrô está parado Por conta de um congestionamento na Ayrton Sela Em meia hora voltamos a trafegar Visit the decorated apartment in the showroom Próxima estação Next Station Lário, Igapó Igapó, Lake Atenção, é proibido nadar no Igapó Dizem que tem coco na água These people jumping into Igapó Lake are not from Londrina They are tourists Próxima estação Next Station Prefeitura Town Hall Atenção, os carnês do novo IPTU estão debaixo do seu assento Só sai do metrô depois que pagar IPETU Help, Help, Help Help Próxima estação Next Station Estádio do Café Coffee Stadium Vamos pra cima Vamos pra cima, Tubarão, porra Ops, me desculpe Hey Let's go shark Go shark Do not fall Please Desembarque pela porta direita Landing through the right door Próxima estação Next Station Cincão Big Five Desembarque pela porta esquerda Landing through the left door Próxima estação Next Station Opa, Jardim do Sol Sun Garden Desembarque pela porta esquerda Landing through the left door Próxima estação Next Station Exposição Neibraga Exposição Neibraga Atenção Água custa 10 reais Estacionamento 30 reais Ufa Luan Santana não veneciano Wow shit Fucking water Is 10 dollars Wow My god ベuent é o que vocês falham B